Na aula anterior nós já tínhamos começado com Friedman, nós falamos um pouquinho das bases filosóficas no pragmatismo norte-americano, vou voltar a esse assunto, das bases metodológicas na questão do colega de Friedman, Karnap, da Universidade de Chicago, pertencente à segunda geração do Ciclo de Vieira. E falamos um pouquinho também da biografia do Friedman e do ambiente institucional em que ele viveu. Como vocês podem ter percebido no slide anterior, ele foi um cara bastante longevo, ele morreu com mais de 90 anos e teve um papel muito importante na economia. Depois desse livro, esse artigo que foi publicado na forma de livro, ele teve ainda uma produção muito grande e uma parte dessa produção são uns vídeos que vocês já ouviram, alguns eu já vi que fizeram menção. É um conjunto de, na época eram videotapes, que era, chama Free to Choose, Liberdade de Escolha. Não sei se, não me lembro mais se está em português ou não, a nossa biblioteca tem. Esses vídeos foram produzidos no seguinte, foi um projeto grande e a ideia era assim, era anos 60, mundo dividido em dois blocos, capitalismo e comunismo. O mundo capitalista precisava dar um jeito de resistir ao mundo comunista e que ameaçava tomar as cabeças, enfim, ameaçava dominar o mundo. Então, nessa geopolítica, o mundo capitalista, enfim, sentiu-se necessidade de fazer um conjunto de ações de propaganda capitalista. E esses vídeos do Friedman são justamente, fazem parte dessas ações. Se vocês tiverem a curiosidade de ver, vocês podem ver no videocassete, se vocês tiverem jeito de fazer isso, videotape, ou lá o quê, mas podem ver na internet também. Vocês entram na internet, Free to Choose, Milton Friedman, e vocês conseguem. E aí vocês vão ver que o Friedman é um indivíduo muito simpático, tem uma boa capacidade de comunicação, fala simples, apesar de todo o prestígio que ele tinha. E o que ele faz é fazer propaganda do mundo capitalista e fazer descer a lenha no mundo comunista. Então, ele fala da China, ele faz uma comparação, por exemplo, em um dos vídeos entre a China maoísta lá, e a China, como é que chama? Hong Kong, ele faz de Hong Kong, aliás, exalta Hong Kong e tal, como sendo uma maneira diferente de ser, onde há liberdade, apesar da pobreza. Tem outro vídeo muito interessante também, em que ele fala da imigração para os Estados Unidos, a imigração de italianos, de vários, imigrantes de vários países que encontraram nos Estados Unidos, no meio da pobreza, da dificuldade que eles tiveram que enfrentar, uma forma de vida, vida livre, etc., e tal, liberdade, apesar da pobreza inicial, e com isso conseguiram ascender socialmente, tem todo esse tipo de propaganda. E depois de cada vídeo tem um debate, que é interessante também, porque aí reúne pessoas que vocês, às vezes, leem em outros cursos, né? Então, de desenvolvimento, um baguate, não sei se vocês leem por alguma coisa, pessoas que vocês conhecem, de leitura, e aí vêm falando e se manifestando e tudo. Além de representantes dos sindicatos de trabalhadores, representantes da sociedade civil, do governo e tal, eles juntam um grupinho lá e debatem aquilo que está sendo colocado no vídeo. O vídeo é puro proselitismo, assim. Tem horas que eu acho absolutamente ridículo. Mas, enfim, a gente entendendo o que é isso, a gente... Por sinal que, depois da aula, na última quarta-feira, depois do seminário, eu fui procurada por um aluno que estava muito angustiada. Onde é que eu posso encontrar críticas ao texto do Friedman? Eu estava meio ocupada na hora e tal. Não, me dá uma bibliografia. Eu falei, tá bom, entra no Google, mais fácil. Entra no Google, você vai encontrar milhares de textos críticos. Então, vamos dizer aqui sim. Eu vou continuar hoje dissecando, fazendo uma leitura bem... Tanto quanto possível em profundidade do texto. Tentando não fazer críticas. No final, eu vou fazer algumas críticas. Esse texto foi muito criticado. Portanto, tem muito... Os mais variados tipos de crítica. De forma, de conteúdo, de falta de sofisticação filosófica, etc. O rumo aí da metodologia da economia foi o seguinte. Em um determinado momento, o pessoal parou e falou assim, no início dos anos 90. Ó, vão parar de escrever... Não vamos escrever o artigo N-1, sendo que N é muito, N mais 1, sobre criticando o texto do Friedman. E vamos tentar entender como é que esse texto foi tão persuasivo. Que tipo de qualidades ele tem que o tornam persuasivo. De uma maneira geral, quando a gente faz pesquisa na área, seja de metodologia, seja de HPE, a gente tem que fazer um esforço para não ficar julgando a toda hora. Ao contrário, entender por que um cara naquela condição escreve aquilo. Qual é o meio em que ele vive e por que ele escreve aquilo. Concordemos ou não, achemos ou não, que essa mensagem que ele está dando é apropriada ou atual. Então, esse esforço que foi feito na metodologia, assim, de, tá bom, vai, vamos fazer as pazes com o Friedman, vamos tentar entender por que ele e outros autores, como o Samuelson, por exemplo, foram tão populares, foram tão bem aceitos pelos economistas. Qual o segredo dessa capacidade de comunicação? O que não quer dizer que se possa fazer, que seja possível fazer várias críticas. E algumas a gente vai fazer aqui. Bom, continuando aqui, a gente falou do ambiente de debates. Naquela época, nos anos 1940, havia vários debates, assim, no cenário da economia. Era um momento em que a economia keynesiana estava começando a ascender, né? Keynes tinha publicado a teoria geral e já foi um sucesso imediato também. E a teoria da firma tradicional também estava sendo questionada. A econometria estava avançando bastante e tal. Então, a gente falou um pouquinho na aula anterior desses, uma parte desses debates do Friedman com o Robinson e o Chamberlain, a respeito do pressuposto de concorrência perfeita, né? que esses autores estavam questionando. Falou dos trabalhos na área de economia industrial, de Lester e outros. E falou também um pouco dessa comissão, sediada na Universidade de Chicago, que construía, começou a construir modelos de equilíbrio geral, no estilo valhaziano, modelos valhazianos. E criticaram Friedman por ser um economista muito ligado à investigação empírica, muito pouco sofisticado do ponto de vista do tratamento dos dados. Medida sem teoria. Isso que eles falavam em relação àquilo que o Friedman havia produzido, como, por exemplo, a história monetária dos Estados Unidos. Vocês imaginam. Então, foi isso. Então, vamos seguir aqui. Bom, o que recado ele dá no texto? Ele diz que os críticos da teoria tradicional, da teoria econômica tradicional, eles confundem duas coisas que são muito diferentes. Aquilo que ele chama de acuidade descritiva e aquilo que ele chama de relevância analítica. Então, poucas palavras, acuidade descritiva seria a capacidade que uma teoria tem de mostrar ao mundo como ele realmente é, de descrever o mundo. Ele contrasta isso com essa qualidade, não deve ser valorizada, ela pode ser menor em uma determinada teoria econômica, desde que essa teoria econômica se preste à análise. Então, desde que essa teoria tenha uma série de qualidades, simplicidade, fecundidade, etc. que a torne um bom instrumento de análise. Então, o verdadeiro teste de uma teoria, de uma hipótese, como ele diz, todo momento eu disse para vocês substituírem a hipótese por teoria, são os seus frutos. Quer dizer, a teoria se conhece pela sua capacidade de gerar frutos. E frutos diretamente relacionados à sua capacidade de predição, de predizer o que acontece no mundo. Seja em relação ao que está acontecendo, ou o que vai acontecer, ou mesmo em relação ao passado, porque é possível, como vocês viram no texto, predizer coisas do passado. Por que eu estou usando predição e não... Às vezes eu me engano, eu falo previsão. Olha, não sei bem, já teve uma discussão aqui no Brasil a respeito de se a melhor tradução seria predizer ou prever. Uma parte concluiu, bom, mas a gente está fazendo cavalo de batalha a respeito de nada, não estamos discutindo o sexo de anjos, porque, afinal de contas, são só dois tipos de sentidos. Predizer, falar e prever, prever antes. Na verdade, podem ser tomados como sinônimos. Mas, vamos dizer, o mais... Em inglês, eles raramente usam preview, nesse sentido aqui desses textos. Então, o que ele fala toda hora é predict, é mais predict do que prever. Então, vamos tentar usar, ficar fiel à nomenclatura que ele usa. Ele, Friedman. Bom, esse recado, portanto, diz assim, que é impossível que uma teoria seja realista, do ponto de vista do... no sentido de descrever o mundo como ele é. Isso é impossível, portanto, o propósito da economia deve ser predizer e não descrever. Então, portanto, aqui é um ponto importante, isso é extraído do texto, primado da práxis econômica. Como é que... Porque, para Friedman, a ciência da economia é uma ciência eminentemente aplicada. Ele está preocupado em desenvolver essa teoria de tal forma que ela possa orientar a política econômica. E, nesse sentido, portanto, o que importa, como alguns disseram nas suas respostas, é a eficácia do ponto de vista da predição. Essa teoria gera conclusões ou implicações, como ele fala também, razoáveis, verossímeis, se não de fato verdadeiras, se não necessariamente verdadeiras, pelo menos parece razoável. Quando a gente escuta, os economistas ouvem essas predições, eles dizem que realmente é uma teoria, é uma boa teoria. Então, esse é o grande trunfo de uma teoria, a sua capacidade de gerar esses frutos aí, esses tais frutos, e, nesse sentido, iluminar o caminho daqueles que se dedicam à aplicação desses conhecimentos no mundo econômico. Bom, e, dado esse recado inicial, Friedman começa, no texto, a discutir como a gente deve decidir se uma hipótese, aqui é uma teoria, deve ser aceita, ainda que provisoriamente, como parte do corpo de conhecimentos da economia positiva. Vamos quebrar essa frase. Primeiro eu pergunto para vocês, quando ele fala assim, se uma hipoteoria deve ser aceita, ainda que provisoriamente, por que ele está pondo aí, entre vírgulas, esse aposto que chama isso, ou qualquer coisa, essa qualificação? Por que ainda que provisoriamente? Hein, Camila? É, porque ela não é definitiva, sempre pode vir uma outra, ele seja negado. Isso. E, quando ele fala em aceitação, também é um ponto importante, se uma teoria deve ser aceita, vocês falaram sobre isso, eu vi, dei uma ouvida aí, no que vocês discutiam nos grupos, a questão de ter um elemento de convencionalismo. Então, os economistas aceitam uma determinada teoria. Então, eles conversam e chegam à conclusão que aquela teoria é razoável, é boa e tal. Então, ele não está dizendo que uma teoria é verdadeira, ele não está dizendo isso, mas se ela deve ser aceita, bom. E aí, como parte do corpo de conhecimentos da economia positiva, que trata do que é, sobre isso eles falam, vocês, acho que não tiveram nenhuma dúvida na hora de escrever, foram bem, assim, na hora de falar, aqui na frente também. Então, será que essa teoria pode ser incluída no corpo de conhecimentos, quer dizer, no patrimônio, naquilo que já está, já é sólido dentro da economia positiva? Bom, aí ele começa dizendo, logo no início, que ele começa citando o Keynes pai, o pai do John Maynard, o John Neville Keynes, dizendo que ele diferencia três domínios, vamos dizer assim, a economia positiva, a economia normativa e a arte da economia. É engraçado se vocês repararem, ele fala dos três pés, assim, os três ramos, mas depois, imediatamente, ele esquece a arte, passa a trabalhar a economia normativa e arte como se fossem uma coisa só. Para Neville Keynes, absolutamente não era uma coisa só. Então, cita aí e faz essa referência. Bom, então, a sessão seguinte chama economia positiva versus economia normativa. Então, óbvio, o conselheiro Acácio concordaria, as conclusões da economia positiva são relevantes para problemas de ordem normativa. porque, se não, para que fazer economia positiva? Só pelo deleite intelectual? Não, né? E a tarefa da economia positiva é prover um sistema de generalizações, portanto, de leis, passível de ser utilizado para fazer previsões corretas acerca das consequências de uma alteração de circunstâncias. É uma frase do texto. Então, vamos, mais uma vez, segmentar essa frase. Começando por dizer o seguinte, o que está no texto em português, é um texto bem traduzido, como eu disse, mas, em vez de prover, está provar. Então, não é prover, é provide, em inglês, fornecer, prover, etc. E eu acho que na digitação eles acabaram se enganando, puseram provide. Então, são generalizações que permitem previsões corretas, então, o foco aí são previsões, sobre as consequências de uma alteração de circunstâncias. Ele fala das várias circunstâncias que estão presentes num determinado contexto econômico, de uma determinada situação econômica. Então, tem várias circunstâncias, as mais variadas possíveis. O que a teoria, a economia positiva faz, ela generaliza. E, para generalizar, ela abstrai. Então, ela elimina essas alterações de circunstâncias, ela coloca numa grande sete de espários, por exemplo. E, justamente, na hora de fazer essas previsões, o alcance e a precisão delas, a correção delas, depende do ajuste que elas tenham com a experiência. Ou seja, aqui falando, o que é experiência? É a observação empírica, o mundo empírico. Então, se elas forem ajustadas à experiência, elas podem funcionar aí de uma forma, ter um bom alcance e conseguir ser precisas. Bom, e aí ele tem uma discussão que vocês, um grupo aí, de alguma forma, tratou, que é sobre o seguinte. Bom, as pessoas discordam muito. Há muitas discordâncias entre os, por exemplo, os condutores da política econômica ou mesmo os economistas nos Estados Unidos. Ele está falando especificamente nos Estados Unidos, mas o que ele retrata lá pode ser generalizado. Ou pode ser, pelo menos, faz sentido do ponto de vista de outras realidades econômicas. Então, essas diferenças, elas decorrem de diferenças na economia positiva. Então, são diferenças de opinião, que às vezes são... parecem, à primeira vista, ser diferenças de visão de mundo. O cara é mais liberal, o cara é mais intervencionista. Mas, na verdade, se essas diferenças forem resolvidas no campo da economia positiva, será mais fácil ter uma orientação segura para a política econômica. Então, vocês... Ele cita vários exemplos. Vocês aqui falaram, acho eu, ou pelo menos no texto, da questão do salário mínimo. Esse exemplo... sabe que eu gosto muito de exemplos. Às vezes, eu sinto, assim, que os alunos pulam os exemplos, porque é só um exemplo. Só que, primeiro, a gente aprende com os exemplos. Se eles estão mais perto da gente, a gente aprende bastante. E, segundo, na hora que a gente vai explorar os exemplos, a gente fica contando uma historinha, mas essa historinha ajuda a fixar e ajuda a pensar também. Vai ver que a gente está contando a história errada. Então, vamos repensar essa história. Então, ele fala sobre o salário mínimo. Naquela época, havia uma discussão. Deve-se instituir o salário mínimo? Deve haver uma legislação de salário mínimo? Ou a gente deixa os preços todos, inclusive os preços do trabalho, flutuarem livremente e serem fixados livremente pelo acordo entre trabalhadores e... empregadores e empregados? E é aquilo que a gente sabe de outras leituras é que ele era meio contra essa questão do salário mínimo. Mas ele não diz isso. Ele diz simplesmente que se os economistas chegarem a um acordo, o pessoal, as autoridades públicas chegarem a um acordo, os legisladores, eles conseguirão informar melhor a política econômica. Então, por exemplo, se eles concluírem que você tem um salário mínimo, isso de alguma forma cria uma situação artificial no mercado que vai incentivar seja contratações fora da lei, seja aumentar o desemprego de alguma forma, dispensa de trabalhadores, isso é indesejável do ponto de vista da economia. Essa discussão havia naquele... Nós estamos falando dos anos 40 nos Estados Unidos, mas também ocorreram no Brasil exatamente o momento que a gente comemorou há pouco tempo da política, das leis trabalhistas de Getúlio Vargas. Então, essas discussões também eram colocadas, estavam na mesa, vamos dizer assim, e até hoje, de alguma forma, elas são colocadas. Há alguns anos, começaram a discutir se antigamente tinha salário mínimo regional no Brasil. Então, se o salário mínimo devia ser regional ou não, essa é uma discussão pertinente. O que acontece se estabelece um salário mínimo mais alto em São Paulo do que, digamos, no Nordeste? Bom, custo de vida, digamos que é mais alto em São Paulo, não sei quais as últimas novidades na pesquisa nessa área. Então, se tem um pagão, é legal mais caro. Então, é natural que as pessoas ganhem melhor. Mas, se você quer fazer uma política migratória de tal forma, incentivar as pessoas a irem trabalhar nas regiões que têm uma população menos densa, talvez seja melhor não ter esse salário mínimo regionalizado. Hoje em dia ele é, mas ele já foi mais regionalizado, as diferenças já foram maiores do que são hoje em dia. Enfim, coisas desse tipo. Da mesma forma, a questão dos sindicatos. Naquela época se discutia, deve haver sindicatos? Deve-se permitir aos trabalhadores se organizarem livremente em sindicatos? Vocês já devem ter visto o filme do início do sindicalismo nos Estados Unidos e daqueles imigrantes, sobretudo, que eram líderes sindicatos. Nem tinha sindicatos, eram associações de classe. E que foram, tem um filme, bom, daí acho que ninguém viu, mas muito bom, chamado Sacco e Vanzetti. Alguém já ouviu falar desse filme? Muito legal, de italianos que foram presos na época, isso nos anos 20, e eram, articulavam os operários, eram líderes operários e foram presos e condenados à morte e mortos sem ter nenhuma chance de defesa praticamente. O que eles faziam é que eles eram subversivos, fossem considerados subversivos. Esse filme é lindo, vocês devem ter algum lugar aí disponível, muito bonito. Jornal da Manhã e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.